A pandemia nem acabou e todo mundo fala no Novo Normal. O que é esse Novo Normal? Você sabe? Eu não sei. Então, vamos conversar. Quem me conhece sabe que eu não gosto de falar de Novo Normal. Por algumas questões. Primeiro, porque eu não sei como vai ser, nós não sabemos o que vai acontecer porque não aconteceu ainda. O que eu sei e que eu garanto que vai ser muito positivo é que nós vamos poder colocar no nosso repertório, naquela nossa bagagem, tudo isso que nós aprendemos. Novas formas de relacionamento, novas formas de aprendizagem, novas possibilidades que temos. Então, aprendemos a aprender, aprendemos que somos capazes, aprendemos que para estar perto de alguém você não precisa estar junto com essa pessoa. Aprendemos a tirar proveito de muitas situações. Nós, então, ficamos muito mais sabidos. Nós percebemos coisas possíveis e eu acho que para as crianças, uma coisa que vai ficar como muito valiosa nesse normal é fazer as coisas pensando no outro. Só que um segredinho é conversar sobre isso com as crianças e com os adolescentes. Não é porque você não precisa fazer isso que o outro também não precisa. Não é porque você consegue fazer isso que o outro também vai conseguir. Então, esse novo tempo vai ser um tempo marcado por novas aprendizagens. Pessoas que aprenderam a fazer de outro jeito, pessoas que aprenderam a fazer pensando no outro. Eu acho que muito mais do que novo normal é falar outro normal. Porque hoje nós conseguimos e aprendemos a olhar muito mais para o outro do que para nós mesmos. Eu acho que o normal agora vai ser um normal cheio de possibilidades, cheio de confiança e percebemos, sim, que somos muito importantes e conseguimos conviver com aquilo que temos de bom e de ruim. Então, o novo normal, o outro normal vai se tornar normal a partir do momento que ele for verdade, que ele acontecer. Não pensem mais como vai ser o novo normal. Pensem o que vai ser normal. O normal agora vai ser eu perceber que eu dei conta disso tudo, que eu aprendi com isso tudo, que eu ensinei com isso tudo. E agora, isso tudo é meu. Então, eu tenho o meu normal. Você tem o seu normal. E isso tudo vai virar o nosso normal e não o novo normal. Vamos conversar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto